Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um vídeo de comprinhas de brechó. Hoje eu vim mostrar algumas comprinhas bem recentes que eu fiz. Como eu já falei pra vocês no vídeo anterior de comprinhas, eu vou trazer vídeos de comprinhas aqui pra vocês com mais frequências. Por quê? Porque senão eu acabo acumulando muita comprinha e não mostro pra vocês. Então eu vou tentar trazer pelo menos uma a cada duas semanas ou a cada uma semana, tá bom? Porque eu sempre tô comprando coisas em brechós e vocês gostam muito de ver, eu também gosto muito de mostrar pra vocês. Por isso eu vou trazer com mais frequência aqui, tá? Já comenta aqui se vocês gostam pra me saber e trazer mais vídeos de comprinhas, tá? Então já se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta de 20 mil até dezembro. Nem que seja o último de dezembro, a gente precisa bater essa meta, então eu preciso da ajuda de vocês. Você que assiste, não deixa o like ou não se inscreve, me ajude por favor, porque a gente precisa bater essa meta, tá bom? Vai lá no meu Instagram também se você ainda não me segue, vai tá passando aqui na tela pra vocês. Vai lá me seguir que lá a gente também tá com meta de 20 mil, porém tá um pouquinho mais longe, por isso eu preciso da ajuda de vocês, tá? E é isso gente, comenta muito aqui embaixo pra me saber se vocês gostam, sugestões de brechós e bazares. E é isso, não reparem no cabelo porque ele tá bem sujo, por isso que eu prendi, passei um batom vermelho pra dar uma disfarçada, mas não sei se deu certo, porém eu vim aqui mostrar as minhas comprinhas e o foco é esse, tá? Então vamos lá, eu comprei muita roupa, muito baratinha, tipo 2,50 e que valem super a pena. Eu vou mostrar pra vocês agora, então vamos lá. Gente, vou começar por uma peça que eu achei super válida, né? Por ser uma marca assim, carinha, entre aspas. Deixa eu arrumar vocês, porque vocês estão caindo, meu tripé tá horrível, não reparem. É isso, ó. É uma regatinha da Asics, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu falo assim, ó. Aí aqui atrás tem o símbolo da marca e essa regatinha pra ir, sei lá, fazer exercício. No verão agora também é ótimo. E eu comprei porque tava um precinho muito, muito bom. Ela tá inteira, não tá com bolinhas. Eu olho muito pra ver se as peças estão com bolinhas, porque é difícil tirar a bolinha. Ou atrás ela é assim, da regatinha, tá vendo? Enfim, gente, foi R$3,00 essa regata, então eu achei que valeu super a pena. Comentem aí se vocês acharam que valeu. Foi R$3,00, gente. Ó, deixa eu mostrar melhor pra vocês como que ela é. Ó. Tá vendo? É uma regatinha de academia, exercício. Eu achei super válido por R$3,00. Tá ótimo. Agora, uma blusinha que eu tenho uma parecida. É, inclusive, também é dessa marca. Só que essa daqui tem touca e é um moletom, a outra é uma malha. E tem uns detalhes aqui da lua, do sol. E pra quem me conhece, sabe que eu amo o céu. Gente, é a coisa que eu mais amo olhar. É a coisa que eu mais amo admirar as nuvens, a lua, o sol. Enfim, eu amo o céu. Eu amo, amo, amo muito o céu. Então, eu achei que valeu super a pena. Eu achei que é super a minha cara também, ó. É um croppedzinho, tá vendo? É um croppedzinho. É, da cor que eu gosto também, eu amo essas cores mais neutras, assim. Aí, aqui tem os detalhes da lua e do sol, que eu achei uma graça também. E foi, é, o tamanho é PP. Foi R$5,00. Esse aqui ainda tá com preço, ó. Foi R$5,00 esse moletomzinho aqui. Eu achei bonitinho, gente, pra usar meia estação. O que vocês acharam? Eu achei muito fofinho. Eu gostei bastante, eu gosto dessa cor neutra. Então, eu achei legal. E por R$5,00 também, eu achei que valeu o preço. Agora, vou mostrar pra vocês uma saia. Ó. Ela é meio rodadinha. Eu achei, gente... Não sei, quem tá antenado aí na moda, quem conhece de moda. A Miu Miu, ela tá... Não sei se tá ainda muito em alta. Uma saia bem curta, uma mini saia. Inclusive, nesse tom. E ela é rodadinha. Lógico, não é igual, né? Não é idêntica. Mas eu achei meio parecida. E eu tava atrás de uma saia nesse estilo, dessa cor. Ela não fica tão mini em mim. Pode ser que eu dê uma ajustada aí, não sei. Pra poder usar como se fosse... Não como se fosse, mas parecido, inspirado no da Miu Miu. Tá? Eu posso deixar uma foto aqui pra vocês, se vocês não souberem qual a saia que eu tô falando. Porém, eu achei bem parecida. Se vocês sabem qual é a saia e acham que é parecida, comenta pra mim. Ela só não é tão curtinha, ó. Ela é assim na frente. Aí atrás, ela tem um zíperzinho. E tem botão... É, botão não. Tem bolso na frente, ó. Tem dois bolsinhos. E algumas preguinhas. A da Miu Miu, com certeza, tem mais pregas. E é bem mais bonita. Mas, por três reais, eu paguei três reais nessa saia. E ela é de sarge, tipo sarge, sabe? Aquele jeans bem molinho. Ó, três reais. Eu achei que valeu super a pena. O que vocês acharam? É bem bonitinha, né? E é uma cor neutra também. Eu gosto bastante de cor neutra. Porque eu consigo usar mais vezes. Fazer mais combinações. E é isso. Ó, gente. Uma regatinha. Eu comprei bastante coisinhas. Essa aqui, eu acho que foi essa semana que eu comprei. Se eu não me engano, viu? Se eu não tô enganada, foi essa semana que eu comprei. É... Eu comprei essa regatinha. Comprei bastante camisetinha pro verão. Porque, olha... Sinceramente, eu tava muito ruinzinha de regata. De blusinha, assim, pra usar mesmo dia a dia. Porque eu gosto muito do inverno. Então, eu invisto muito no inverno. Não invisto tanto no verão. Porque, sei lá. Não sei. É um gosto meu. Eu gosto muito do inverno. Então, eu compro coisas. Eu invisto em peças pro inverno. Porque eu gosto mais do inverno. Do verão. Eu não gosto muito. Então, eu não compro muita roupa de verão. Porque eu não gosto. Ó, essa regatinha aqui. Então, eu falei. Quando eu for a próxima vez garimpar. Gravar vídeo. Eu vejo se tem coisas que valem a pena. E mostro pra vocês. Tá? Essa aqui, eu acho que foi... Recentemente que eu comprei. E foi... Três reais? Acho que foi três reais. Eu acho que foi três reais, gente. Eu não sei. Ou foi três reais ou foi dois e cinquenta. Ó. Essa regata. Ela é básica também. Mas eu comprei pela cor. Tá? Ó, é da Forever também. Eu comprei pela cor. Porque eu gosto muito de peças, assim. Dessas cores neutras, sabe? Cinza, preto, bege, vinho, verde militar. Não gosto mais dessas cores. Não gosto muito de cor chamativa. Nem de cor, tipo, roupa colorida. Não gosto muito. Ó, é assim. Básica. Eu tenho uma, inclusive. É muito parecida. Só que é da John John. E eu comprei na John John mesmo. Então, eu paguei bem caro. Eu não fazia vídeo de brechó nessa época. Essa regatinha foi três reais. Tá? Comentem aí o que vocês acham. Agora, esse vestido. Que eu não sei se é vestido ou se é camisa. Me deixou uma dúvida. Gente, eu não sei se esse vestido existe. Eu acho que não. Tá? Eu acho que ele não existe. Eu acho que isso daqui foi uma customização. Já tô falando pra vocês. Pra vocês não me xingarem nos comentários. Tá? Eu acho que isso foi uma customização. Uma ótima customização, inclusive. E a pessoa pegou a camisa e fez o vestido. Transformou a camisa num vestido. Eu acho, tá? Porque eu nunca vi esse vestido. Nem pra vender na própria loja. Nem em brechó. Nem nada. Mas eu acredito que seja uma customização. Tá? Ó. É um Tomara que Caia. Da Lacoste. Ó. Porém, ó. Tá parecendo muito uma camisa isso, gente. Eu vou mostrar detalhes pra vocês verem que eu não estou enganada. Ó. Tá vendo? Aí atrás tem um elástico. Porém, se a pessoa for costureira, ou... Não precisa nem ser costureira. Se ela levar na costureira, a costureira consegue fazer isso. Mas... Eu acho... Eu acho que é uma camisa, tá? A minha opinião. É um Tomara que Caia. Tem elástico atrás. O vestidinho. Bem curtinho. Ó. Bem curtinho. Da Lacoste. Mas eu acho que é uma camisa customizada. E aí transformaram no vestido. Por quê? Porque não tem etiqueta. Ó. Tá vendo? Não tem etiqueta aqui. E por conta das costuras também. Ó. Na lateral. É uma costura que a Lacoste pode ser que não tenha feito assim. Ó. Tá vendo? Então, acredito eu. Não é um vestido da Lacoste. É uma camisa que transformaram no vestido. Porém, ficou legal. Então, no verão agora, dá pra gente usar. Né? E foi R$2,50. Eu acho que isso aqui foi R$2,50. Se eu não me engano. Tem coisas aqui que eu comprei faz tempo. Mas tem coisas que eu comprei recentemente. Eu acho que isso aqui faz um tempinho que eu comprei. E não mostrei pra vocês. Porque, como eu falei, eu tava juntando muita, 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 muita roupa. E aí tava ficando tudo do outro lado. Eu não conseguia nem... Sabe? Por isso que eu tô fazendo vídeo de comprinhas com mais frequências. Tá bom? Então, vamos lá. Gente. Ó, comprei também... Agora pra Copa. Que é agora em novembro, né, gente? Comprei uma super banderola. Banderona, ó. Bem grande. Do Brasil. Paguei R$10,00 nessa bandeira. Essa daqui eu comprei recentemente. Paguei R$10,00 na bandeira. Eu achei que valia a pena porque ela é bem grande, ó. Bem grande. Ela tá dobrada e assim... E ainda assim ela é bem grandona. Paguei R$10,00 agora pra Copa. Vai começar os jogos do Brasil. E aí... R$10,00 acho que valia a pena. Né? Porque eu não sei como que tá os preços aí. Eu só comprei pra eu ter uma bandeira. Porque eu tinha uma, mas eu acabei doando a que eu tinha. E aí eu comprei o outro, tá? Ó, foi R$10,00. R$10,00. Ainda no clima da Copa. Comprei dois óculos. E vocês vão ver porque eu vou tirar foto com eles. Gente, não tá nem aí que é do Brasil. Vou fazer... Tentar fazer um look em Copa. Ou looks inspirados na Copa. E mostro pra vocês. Tá? Ó, vou mostrar pra vocês. É assim, ó. Eu achei bem legal. Achei bem diferente. Eu acho que foi... R$3,00. Se não foi R$3,00, foi R$5,00 cada um. Eu comprei dois. Um pra mim e um pro Lucas. Só pra gente fazer uma brincadeirinha assim na Copa mesmo. Sabe? Quando tiver nos jogos. Nada demais. Gente, comprei esse sapato aqui. Só que eu ainda não lavei ele, inclusive. Não lavei. Ó. Esse sapato preto aqui. Ele tá um pouquinho sujo. Aqui embaixo. Ó, foi R$13,00. Eu vou avisando vocês. R$13,00. Ó. Ele ficou perfeitamente no meu pé. Eu tava precisando muito de um sapato assim pra usar agora no verão. Vou mostrar mais detalhes. Mas, peraí. Ó. Ele tem essas amarrações. Aí tem esse detalhe assim. Eu tava precisando, gente, muito, muito mesmo de um sapato assim pra usar agora no verão. Por quê? Porque eu tenho muito coturno. Eu amo coturno. Eu uso coturno no verão, no inverno, qualquer estação. Porém, tava fazendo muito calor esses últimos dias. Hoje que tá friozinho assim. Mas tava fazendo muito, muito, muito calor nesses últimos dias. E eu não tava aguentando ficar de coturno. Então eu falei, eu preciso de um sapato preto básico pra me usar todos os dias. Ou sempre que der. Então aí eu tava procurando. Nas lojas eu não achei. Eu só achava uns mocassins assim que eu não gostava muito. E não era confortável. Eu falei, se eu achar no brechó ou bazar, enfim. E vai ser muita sorte. Aí eu tava andando no brechó gravando esses dias. Encontrei esse. Eu falei, ah, se servir no meu pé, eu compro. Serviu no meu pé, ficou perfeito e ainda muito confortável. Então eu falei, esse é o sapato que eu tava procurando. Graças a Deus eu achei. E aí vocês vão ver looks também com esse sapato. Eu não sei nem o nome desse sapato. Assim, não sei nem a marca, nada. Ó, ele tá super inteiro. Ele só tá sujo. Ele só tá bem sujinho. Ó. Tem uma blusa que tá soltando tanto pelo ali que tá encostando o nariz. Ó. Ele tá super inteirinho. Ele só precisa ser lavado mesmo. Que eu vou lavar. Ele tava dentro do saco. E fica super legal no pé. Deixa eu tentar colocar pra vocês verem como ele é bonitinho. Ó, gente. Ó como fica bonitinho no pé. É, lógico, não dá pra ver direito, né? Mas, vocês conseguem ver que ele fica muito bom, ó. Ele calçou muito perfeitamente e ele é de couro por dentro. Então, ele fica bem confortávelzinho. Eu achei muito bom. Eu achei um achado. Que dá pra usar sem meia esse daqui. E, preço bom. Sapato preto básico. Dá pra usar com tudo. E é isso. Ó, essa peça. Ela é bem grossa. Ela é um cropped, gente. De malha. Não é malha, hein? Ah, esqueci o nome desse tecido. É parecido com esse aqui meu. Ó. Só que eu acho que ainda é um pouquinho mais grosso. Aí, tem a manga. Ela é um cropped. E tem a gola bem alta, ó. Tá vendo? Aí, quando você dobra, ela fica bem caída aqui, assim. Eu achei bem bonita. Foi, acho que, R$12,00 essa blusa aqui. R$12,00 ou R$10,00. Alguma coisa assim. Foi R$12,00 ou foi R$10,00? O único problema é que ela tá com um pouquinho de bolinha, ó. Tá vendo? Mas como ela é grossa, eu falei, ah, no inverno. Não vou achar uma roupa dessa aqui por R$12,00, R$10,00, não. Só precisa mesmo tirar um pouquinho desses pelos. Tá vendo? Ela tem umas bolinhas. E ela é assim, ó. É um cropped de manga longa e gola alta. Nossa, lógico que não dá pra usar isso agora, né, gente? Mas, ó, como eu falei pra vocês, eu tava bem ruinzinha de blusinha, né? E aí, eu achei algumas em um brechó. Eu acho que todas foram em um brechó só. Eu não lembro qual que foi, mas faz um tempinho que eu comprei essas blusinhas já também, viu, gente? Ó, um croppedzinho branco básico, R$3,00. Gente, se você for na Zara, é quase o mesmo tecido da Zara. Eu tenho muitos croppeds da Zara assim. E é tipo R$70,00, R$80,00, R$1,00. E esse aqui foi R$3,00 e é muito parecido. Lógico, tá usado? Tá, mas a gente é... Cria de brechó, a gente usa roupa de brechó mesmo, não tem problema. É... Nada que uma lavada não resumo. Uma lavada, sabe, coloca até no vênish. Enfim, fica perfeito. Essa daqui também foi... R$3,00 ou foi R$2,50, alguma coisa assim, ó. Essa de gola alta, tá vendo aqui? E aí, ela é compridinha, ela não é cropped, ela é uma regata, porém é gola alta. Eu achei bem bonitinha também. Se eu não me engano, foi R$2,50. Essas aqui eu ainda não usei porque não estão lavadas. Eu deixo elas de molho, gente, quando eu pego roupa de brechó assim e compro e vou usar. Ah, eu sei que eu vou usar bastante. Eu deixo ela de molho uns dois dias, sabe? Pra tirar. Às vezes tem umas roupas de brechó que sai até um caldo mais escuro. Por quê? Ou porque ficou muito tempo no brechó pendurado lá. Assim como as roupas de loja, tá, gente? A única diferença da roupa de loja pra roupa de brechó é que o brechó tem roupas que pessoas já usaram. E a roupa da loja não, mas ninguém usou. Porém, fica pendurado lá do mesmo jeito. Principalmente quando a coisa é cara e ninguém compra. Então fica lá e se você não lavar quando chegar em casa, vai ficar com poeira do mesmo jeito que do brechó. Tá? Então às vezes quando eu pego essas blusinhas assim, calça que eu vou usar bastante, eu sei que eu vou usar. Eu deixo de molho uns dois dias pra tirar toda a sujeira. Troco de água e assim vai. Até ela não ter caldo nenhum. Tá? Essa é uma dica também. Quando vocês comprarem roupas de brechó, vocês lavam bem. Tá? Deixe de molho. Se tiver algum produtinho que tira bastante a sujeira, deixe de molho. Não taca direto na máquina. Se vocês tiverem máquina, né, ou outro tipo de lavadora, não taca direto lá dentro porque não vai limpar. É bom vocês deixarem de molho pra poder sair toda a sujeira. Essa daqui também... Gente, essa daqui eu achei um achado. De verdade. Ela é um pouquinho grande pra mim. Mas olha que bonitinha. Ela é super moderninha, ó. Tem um detalhezinho. Deixa eu levantar mais pra vocês verem. Ó. Tem um... Ela é assim. Aí aqui ela é aberta e tem esse detalhezinho no peito. Ela fica super certinha, sabe? Ela é M. Porém, ficou um pouquinho grande, mas eu acho que dá pra usar. Eu acho que vale o investimento, tá? Porque foi R$3,00. E vocês viram que eu só peguei cores neutras. Porque são blusinhas que realmente eu vou usar muito. Então, se vocês verem por acaso eu com essas blusinhas, saibam que é de brechó. E saibam que foi R$3,00. Tá bom? Ó. Essa daqui. Ó. Ela é compridinha também, não é cropped. E eu achei muito fofinha essa parte dela aqui. Eu achei bem moderninha. Porque tem muita loja vendendo roupas assim. E não é R$3,00. Tá? Ó. A última pecinha. Acho que é a última. Gente, se tiver mais peças que eu não mostrei pra vocês, eu mostro em outro vídeo da semana que vem ou da outra. Tá bom? Porque sempre vai ter comprinhas de brechó aqui pra vocês. Tá bom? Essa peça aqui, acho que foi o Lucas que pegou pra ele. Pra quando a gente fizer caminhada, enfim. Né? Fazer algum tipo de exercício. Ele pegou essa blusa da Nike. Aqui. Ó. Foi R$5,00 essa roupa. Essa blusa. Essa camiseta. E é aquela dry fit, sabe? Aquela aqui de fazer exercício mesmo. De suar. Enfim. Ó. É azul. E da Nike. Tem o símbolo da Nike aqui. Enfim. Masculina. E foi R$5,00. Dessa vez eu não comprei bolsa porque eu não achei bolsa. Eu fui atrás de bolsa, mas eu não achei pra comprar pra mim mesmo, sabe? Porque eu gosto de comprar várias bolsas e reciclar bolsas. Enfim. Tá? E gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Se vocês gostam que eu venha trazer pra vocês vídeos de comprinhas, de brechós e bazares. E é isso. Deixa o like. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo. Vai lá no meu Instagram e me seguir pra me ajudar a bater a meta de R$20,00. Ou chegar pelo menos perto. Porque eu conto muito com a ajuda de vocês. Tá bom? E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.